O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? O Batman do Futuro, que foi criado, um personagem que inicialmente nem era tão... Ninguém dava muito crédito, porque era uma outra coisa. Era um personagem completamente diferente, num cenário mais caótico e que não tinha a ver com super-heróis. Nem tinha super-herói. Então, qual era o lance? Bem, pelo menos inicialmente a gente tinha essa sensação até que os primeiros episódios começaram a passar. E ele foi conquistando muito rápido. O espectador, eu exclusivamente, porque era uma pegada não adulta, de certa forma, mas era adulta, de certa forma, para a gente. Para os adolescentes que achavam que estavam vendo uma animação mais pesada, mais densa, mais dark que o próprio Batman. Bem, ele teve seu desenvolvimento com idas e vindas, séries foram feitas e canceladas nos quadrinhos. Na própria animação ele volta de vez em quando em alguns episódios, filmes, né? Longas metragens ou médias metragens e são sempre muito legais. É um cenário muito interessante a forma como foi desenvolvido. E eu gosto bastante. Bem, estou acompanhando tudo que foi lançado do Batman aqui no Brasil, do Batman no futuro. E esse Ameaça Holográfica é a versão mais recente, que é de 2022. Tem o Batman Beyond New Year, que é o Neo Year, que é o novo ano. E aí a gente começa com o Batman Urban Legends, na verdade o set começa e depois vai para o ano novo. Essa história vai se passar durante um ano em Gotham City. E nesse cenário, nessa nova ideia de Batman do futuro, é a primeira vez que a gente tem um Terry McGuinness completamente sem suporte. O que está acontecendo, na verdade? A história já começa, e isso não é spoiler, porque logo as primeiras páginas é isso que vai dar início à revista, mas com a morte do Bruce Wayne. E essa é a morte definitiva mesmo. Alguma coisa entrou na mansão, na caverna do Morsego, na Batcaverna, e ela é alguma coisa tecnológica, um vírus tecnológico, acaba despertando, uma inteligência artificial acaba despertando, mata o Batman, porque ele tem um marca passo, ele já está super velho. O Terry chega super atrasado e ouve as últimas palavras do Bruce Wayne. No decorrer das edições seguintes, a gente acompanha o ano novo. O ano novo é justamente o Terry descobrindo o que está acontecendo, que existe uma inteligência artificial que criou. Inteligência mesmo, ela se desprendeu de qualquer chat-EPT que a gente tem. Ela tem necessidade de continuar sobrevivendo, ela tem necessidade de manter a sua diretriz, e para isso ela vai criar uma Gotham City mais equilibrada. E para equilibrar a Gotham, ela mata as pessoas que ela acha necessário, ela controla as pessoas que ela acha necessário. E é isso que a gente vai acompanhar. Bem, inteligência artificial nos quadrinhos não é novidade também, mas esse caso, essa abordagem eu achei bastante interessante. Eu já vi várias tentativas de se discutir inteligência artificial com robôs alienígenas, robôs vindos do futuro, ou o próprio super-herói entrando numa realidade virtual e batendo nessa inteligência artificial com as próprias mãos, nem que sejam com as próprias mãos digitais. Aqui nesse ameaça holográfica, o que acontece é que o Terry, por mais tecnológico que seja, essa Gotham do futuro, ele não consegue acessar essa inteligência. Essa inteligência se trouxe a mão em Gotham. Então, Gotham City é a maior inimiga do Batman nessa história, e talvez fazendo analogias em toda a história do morcego. A gente tem Gotham como quase um protagonista das histórias do Batman com o passar do tempo. Ela é muito mais personagem do que Metrópolis, do que qualquer outra cidade que a gente tem nos quadrinhos de super-heróis, pelo menos. Mas, nesse momento, ela tem sua própria inteligência. Ela não é nem uma inteligência externa, como seria o Solaris, aquele personagem que já tentou dominar Gotham City e outras criaturas que já tentaram dominar Gotham City. Aqui ela é a própria Gotham. Aí, o Terry, nessas seis edições, o que acontece é que ele acaba tendo que explodir a mansão junto com a Batcaverna. Então, ele perde esse contato com a tecnologia, ele perde o contato com o seu mentor, e precisa sobreviver em Gotham City sem que essa inteligência artificial que vê tudo consiga dominar ele, consiga atacar ele. Com o passar das edições, cada avanço tecnológico que existe na roupa do Batman, ele vai perdendo. Ele começa perdendo seus batarangues especiais, de repente, acaba o combustível que faz ele voar, que tem uma das características diferentes que tem do Batman, ele perde isso. A própria armadura, sem a manutenção, que é uma armadura, não é simplesmente uma roupa, ela começa a não funcionar direito, ela começa, ou o Terry, começa a sofrer cada vez mais o impacto. E aí, a gente vê essa jornada de destecnologização do Batman, que já era um Batman super tecnológico, ele começa a chegar para o mais básico possível. No meio disso também, ele está sem aliado nenhum, ele pede para os seus aliados irem embora, porque o local é super perigoso, e ele tenta formar novos aliados, como essas três mentes em um, super tecnológicas também, que tentam fugir da inteligência artificial para não serem dominados por ela. Existe um vilão novo, que é a espada de Gotham City, que é um personagem que começa a ser... ele começa a ser dominado pela... na verdade ele é como se fosse o guarda-costas da inteligência artificial, o guarda-costas físico da inteligência artificial, que é não só comandado, mas ele é criado por essa inteligência através de micro-organismos. A inteligência passa a ser um vírus que começa a infectar todas as pessoas da cidade, e quem é o Laranja da vez é esse cara dos... é um vilão super poderoso, ele já tinha aparecido outras vezes nesse cenário, mas que ele mexe com a holografia, ele tem tecnologias holográficas, e ele é colocado como se fosse o mentor, o mentor ou o protagonista, o antagonista principal, dominando as indústrias Wayne e tal, mas no fim ele é só mais um Laranja dessa tecnologia, dessa inteligência artificial, que é a própria Gotham City. É um desenvolvimento muito legal, acho que eu gostei bastante de como o próprio... o Batman começa a ser obrigado a utilizar aquelas... como é que chama? Aquele arpão que ele usava, que o Batman usa, que o Asa Noturna, que o Robin usa, porque ele não tem mais... cada vez mais ele está sem tecnologia. É uma história bem bacana, eu acho que o maior problema dela é o final. Na última edição, aqui as coisas vão se desenvolvendo para ele se livrar do peso do Batman, do peso do Bruce Wayne. Ele é o mentor, ele foi importante, toda a tecnologia e toda a simbologia do morcego foi importante, mas o Terry McGuinness, ele não é o Dick Grayson, ele não é o Jason, ele não é o Damien, o Tim Drake, ele não é o Bruce Wayne, ele não é nenhum desses outros personagens que já foram Batman. Ele é um outro Batman. E é essa... o final dessa história vai justamente ter essa redenção de um personagem ter a sua própria identidade. Ele vai continuar sendo Batman, mas ele é um novo Batman. Ele não é só o Batman do futuro, ele é um Batman diferente de todos aqueles que vieram antes. E aí tem a edição final. A edição final, eu acho que é o momento mais fraco da história, porque depois de toda essa jornada do personagem, ele acaba tendo que finalizar como uma coisa mais massa velha, como uma coisa mais de pancadaria. A gente tem... começa num ano novo e termina num outro ano novo, onde a inteligência artificial pode dominar toda Gotham City, no mesmo estilo que a Omak já fazia em outras histórias. Mas o Terry precisa chegar e evitar que isso aconteça, e vira no fim uma pancadaria generalizada para tudo quanto é lado. Então, eu acho que isso enfraquece. Tem umas alianças inesperadas que vão ocorrer, mas eu acho que existe muito um Deus Ex Machina, na última edição, que não condiz com as primeiras todas as... O Encadernado tem 170 páginas, então as primeiras 150 existe uma jornada que a parte final não é tão interessante. Funciona, eu acho que tem tudo a ver com a proposta de super-heróica, mas ela não é tão interessante como tudo que foi feito até então. Mas enfim, esse foi Batman do Futuro Ameaça Lográfica, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Algum de vocês leu? Eu não vi ninguém comentando sobre essa história, eu vou até procurar para ver quem mais fez. Mas procura, se alguém souber, coloca nos comentários, que eu tenho muita curiosidade para ver o que o pessoal está falando dessa história. A gente se vê então no próximo episódio. Me sigam nas redes sociais, arroba o Presta o Gaudi, onde eu falo sobre filmes e séries. Compra pelo link da Amazon, qual que compra no link, ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas, a sempre trazer coisas diferentes para discutir aqui. E tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e amigos meus a gente fala sobre filmes, séries e quadrinhos. Faz entrevistas, faz... Recomendações, são recomendações que são episódios atemporais para o Spotify, Accurate ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio, então, até mais. E bons quadrinhos.